Há muito tempo te vejo passar e não digo nada Fico pensando o quanto eu te quero e você nem quer saber Eu não consigo entender como fui gostar de alguém assim Não tem razão, afinal eu amar quem não quer saber de mim Quero saber o teu nome Quero contigo sonhar Mesmo que eu nunca te chame Não deixarei de te amar Há muito tempo te vejo passar e não digo nada Fico pensando o quanto eu te quero e você nem quer saber Eu não consigo entender como fui gostar de alguém assim Não tem razão, afinal eu amar quem não quer saber de mim Quero saber o teu nome Quero contigo sonhar Mesmo que eu nunca te chame Não deixarei de te amar Quero saber o teu nome Quero contigo sonhar Mesmo que eu nunca te chame Mesmo que eu nunca te chame Mesmo que eu nunca te chame